Olá, bem-vindos a Vara em Casa! Receita de hoje, omelete, mas um super especial. Bora aprender a fazer? Começa quebrando. Três ovos. Cuidado pra não deixar cair nenhuma casquinha do ovo, que é horrível quando você vai comer omelete, você... morde uma casquinha. Vou colocar um pouquinho de azeite ou manteiga na frigideira antiaderente. Temperar os seus ovos com sal. Bater. E eu vou temperar, eu vou colocar bastante salsinha, porque eu quero um omelete bem verdinho. A ideia é ter um omelete bem fininho mesmo. Música Vai ficar cru? Claro que não, ó. Tá tudo bem cozidinho. Música Pra virar, eu coloco no prato e, ó... Viro de novo. Afinal, eu quero essa parte douradinha pra cima. Música Agora eu vou colocar um pouco de rúcula picadinha, parmesão, e champignons salteados no azeite. Música E um pouquinho mais de salsinha. Música Omblete especial com rúcula salsinha champignons parmesão, diretamente do bar em casa, pra sua casa. Música Omblete especial com rúcula salsinha. Música 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 Música